Música Sociedade Civil, o governo, rala transparência para o Sarrião Ratnulu, nebe utiliza para cima o trofeio. Diretora Executiva Azar, Juzel Luiz de Oliveira, o governo, a torta a transparência para o público, quando a utilização do Sarrião Ratnulu e o âmbito de cima o trofeio da Copa Mundial, nebe rodeit horas balão. Diretora considera a vantagem do seu presença do trofeio nebe Timor-Leste, também a visita na RACIC foi a prioridade do político Sira, do que motiva o jogador Sira a esforço lutar. Tiro José Luiz de Oliveira, o governo, a dia não desenvolve a área de esporte no Timor-Leste, não investe o que prepara o jogador nebe dia para o futuro, do que gastar osan, ato simudei trofeio nebe. Se ele desenvolve futebol, mas ele é prioridade para o jogador nebe que necessário. Então agora, fulano junho, fulano junho, liga futebol é lau. Liga futebol é lau, se trabalha osan, iha federasão futebol, trabalha osan, e nebe. Baik-baik, liga futebol é lau, baik-baik, na começo de março, abril é lau, então, durante o calendário do jogador tem competição full. Sira, a tua relata para o parlamento, a tua relata para o parlamento, a tua relata para o parlamento de executar o orçamento, a tua porcentagem, gasta para a sede. Então, a tua relata para o parlamento, a tua relata para o desenvolvimento de futebol. O desenvolvimento de futebol é a tua atividade, a tua atividade, o jogo, o sernei. Se joga lá, ou a tua loura, que será a Copa, ou seja, a tua loura, que será o trofeo mundial, mais, então, o monstro, o desenvolvimento de futebol é a tua. Quando joga lá, quando o clube, se dá atenção para o clube. Então, tem que ir para o Fátima, e tem jogador, melhor jogador, jogador da seleção nacional, tem que ir para o Fátima, para o evento, que inspira a Lirtan. Mas, veja, o que acontece? Se o atividade, você gala por gala, gala por gastar o sede. Então, gasta sempre, gastar para a sede. O sede da volta, e tem que ir embora, que o sede esclarece, nem direito do povo, não direito do povo, até ne, o sede gasta para a sede. Não me diga, se gasta a bota. Enquanto quando o clube do futebol, e o TINAN-KOTO, existe subsídio, e o presidente da FFTL diziam que o clube gasta o trabalho agora a questão subsídio mais com o FIFA um milhão a federação gasta para você agora não tem salário do presidente quatro mil e tal secretários privados mil e tal o salário agora a gente tem o clube o outro mundo kema como clube por exemplo PSI que o clube você consiga-se o clube o futuro nós ainda estamos fazendo clube nós agora os equipamentos não temos a espero que isso agora eles aunque os jogadores momento este jogador esse jogador A Secretaria do Estado de Juventude no Desporto, Abrão Saldanha, clarifica que, em preparação, o governo aprova o dolar americano, o Rio Grande do Resin. No alheio se visita o trofeo mais Timor-Leste, Belahamed tem luta na relação Timor-Leste com a São Sira-Seluc e o mundo e a área de esporto. Para atuar em todo o mundo, na região, tem a nação estável, tem a capacidade de organizar o CIMO, não é para restaurar e ter confiança entre organizações internacionais, futebol e particularmente FIFA, que é o Timor, que organiza. Então, ajuda a federação do CIMO-Trofeio. Apoio para eventos, não é 22 mil. 22 mil, se custa o CIMO-Trofeio, que é o CIMO-Trofeio, que é o CIMO-Trofeio. 22 mil, não é preciso mobilizar B, media, bombeiros, e o SNAK-Ruma, que é o MNB, que é o governo custeiro, que é o apoio para o CIMO-Trofeio. Agora, a visita do CIMO-Trofeio, tem a confiança de que estão nesse parceiro. A Tintina, agora, investe no CIMO-Trofeio. Mais de um milhão, desenvolve futebol. Hoje em dia, a gente concorda muito, depois da visita do CIMO-Trofeio. Se aceita, ajuda a desenvolver o CIMO-Trofeio no CIMO-Trofeio. Hoje em dia, a sede da Federação de Futebol no campo de democracia. Se compromete, a gente desenvolve a infraestrutura de futebol e o município. Trofeio Copa Mundial, não é? A visita do Timor-Leste, quase horas nem na larendade. Não é o único, sem-estado, José Ramos Horta, mas consegue ir direita, trofeio referente. Equipa Cobertura, GEMEN.